Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, se o vídeo tiver algumas falhas ou alguns cortes, me desculpem, tá? É que o meu telefone está com algum problema e algumas vezes acontece isso. E acontece algumas falhas que eu vou falar, não são mais perguntadas, então acontece a que eu falo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que eu faço o meu gelado. E se vocês fazem de forma diferente, não sei, quem sabe fazer dessa forma e talvez fique melhor, né? Então, uma panela com água, não é? A panela já está ligada, ou melhor, o fogão já está ligado, a panela já está no fogo já. Eu vou pôr a mucua aqui dentro e vocês vão ver todo esse processo. Então, pessoal, eu pus aquela mucua naquela água que estava no fogo, né? Então, agora eu vou deixar aqui, ele vai ferver mesmo, tá? Tem pessoas que não fervem, só deixam mesmo ficar e até a água aquecer e depois tiram. Mas eu vou deixar ferver mesmo, acho que assim também aproveita para matar algumas bactérias ou micróbios que tem aí, né? Porque a mucua fica na praça e muitas vezes apanha poeira. Então, vou deixar, vai ferver mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês este processo. Depois de ferver, vai sair toda a polpa da mucua. Eu vou deixar esfriar. Depois eu vou pôr o açúcar e o gengibre, que aqui em casa nós usamos com gengibre. E também vocês vão acompanhar. Vai ferver, vou deixar aqui. É bom tapar quando você está próximo da panela, né? Quando você está na cozinha. Mas, como eu não vou estar aqui na cozinha, vou estar lá dentro. Eu não vou tapar, vou fazer apenas vai ficar assim. Porque se eu tapar, quando ferver, vai subir aquela água e vai cair toda por cima do fogão. Então, já volto daqui a pouco para mostrar para vocês como é que ela vai ficar depois da polpa sair toda. Como vocês veem, pessoal, já está bem quente. E a polpa já está a sair. Como vocês estão a ver, vão virando, tá? Para não ficar só um lado que a polpa está a sair e o outro não. E é assim. Agora eu vou deixar mesmo ferver. Eu estou virando, tá? Bem, pessoal, ficou assim, né? Aqui, ó. Já está a ferver, como vocês podem ver. E também a maioria da polpa já saiu. Agora eu vou apagar. Esse restante de polpa que ficou, vai sair com a temperatura da água, né? Ou com... A água está quente e vai ajudar também a tirar. Agora eu vou apagar mesmo. Tá? Já apaguei aqui. Agora sim eu posso tapar. Para proteger dos bichos, né? E também... Sei lá, para um melhor repouso aqui. Uma coisa assim. É isso. Depois, quando tiver frio, eu volto para mostrar como é que eu faço para pôr nos saquinhos. E é isso. Agora, nesse momento que nós apagamos, né? Esqueçam dele e deixem mesmo esfriar. E até ficar bem frio. Que é para depois ir no congelador das leiras, né? Porque não pode ir as coisas quentes. Então, deixem esfriar mesmo. Assim, até bem morninho. Então, pessoal. Já voltei aqui, tá? Agora eu vou precisar de gengibre. Eu vou descascar ele, tá? Já cortei aqui. Eu vou usar isso para descascar. E você pode usar uma faca. Eu acho que esse é mais rápido. Vou usar um ralador aqui para ralar o gengibre. Vou precisar de um canil, tá? Para pôr gelado nos saquinhos. Vamos precisar desses saquinhos aqui, tá? Para pôr gelado eu vou mostrar para vocês o tamanho. Mas se vocês quiserem melhor, vocês é que sabem. O tamanho é este. E, pessoal. Aqui eu já tenho o suco, tá? A muco. Aqui eu já coei. Tá? Aqui, ó. Fica assim. Eu já coei. Mas se você quiser coar uma outra vez, faz isso. Aqui já tem o açúcar também. Já tem o açúcar. E vou precisar de uma jarra também, tá? Ou uma caneca que vocês tenham aí para medir. Eu vou usar isso aqui. Que é para tirar o suco e pôr nos saquinhos. Então, pessoal. Eu tenho aqui o gengibre já descascado. Agora é só lavar, ralar e pôr no suco do gelado, tá? Ou no suco de mucoa. Depois de ralada, vocês têm que pôr aqui. Aí é uma opção, né? Se você não quiser gengibre, não põe. Por exemplo, tem pessoas que dizem que sofrem de atenção alta. Não sei se é isso. Acho que é mesmo isso. Atenção alta não pode consumir muito gengibre. Porque o gengibre acelera alguma coisa. Então, não pode, já? Vou dizer. Se tu sofre de atenção, não usa o gengibre. Em quase nada, tá? Porque o gengibre acelera alguma coisa. Que não dá-se com a atenção. Por isso que a pessoa não usa, tá? Bem, pessoal. Acabei de ralar agora. Como vocês podem ver, né? Então, o suco já caiu todo aí. Como vocês podem ver, tem uma parte branca. E eu vou pôr também esses pauzinhos aqui. Não faz mal. Eu ponho, tá? E aí tem um grãozinho de mucoa. Não faz mal, né? Se você quiser deixar, é pra marcar a diferença, né? Deixa, tá? Olha, o suco tá todo a cair. Mas eu também vou pôr esses pauzinhos, tá? Amarrei um aqui pra vocês verem. Espero que tenham gostado, tá? Ele, depois que fica em gelo, muda de cor. Fica assim, meio que... Parece uma mucoa branca. É normal se mudar de cor. E se já provou algum de mucoa, fala aí nos comentários. Obrigada por assistir o vídeo. E tchau. Beijo. Fiquem com Deus.